A construção ou a reforma de uma casa pode significar o sonho de vida de muitas pessoas. Com o crescimento desordenado dos centros urbanos, não é raro encontrar obras ou construções clandestinas repletas de irregularidades, representando um grande risco para a população. Se são construções clandestinas, à partida já é um perigo, porque não há uma fiscalização, não há um seguimento dessas construções e há o risco de desabar. Se há o risco de desabar, o desabamento é um perigo, é um risco muito grande. E para o município também é um outro problema, porque essa gente que fica sem abrigo vai ter que procurar abrigo. Não tendo abrigo, o município muitas vezes vai ter que buscar forma de acolher essa gente que não poderá ficar na rua. As ocupações irregulares se tornaram um problema muito comum nos dias atuais, trazendo sérios reflexos nas áreas ambientais e urbanísticas, além de graves e inevitáveis consequências relacionadas à segurança pública. Temos esse perigo, por exemplo, do esgoto, por exemplo. Às vezes, a céu aberto, essas construções, às vezes, não têm casa de banho. Não tendo casa de banho, então há o risco de as pessoas fazerem as necessidades fisiológicas ao ar livre. E isso acaba por prejudicar, por afetar o ambiente, acaba por afetar também a própria saúde pública, de quem reside perto dessas construções clandestinas. E isso já é uma questão da saúde pública, que tem que estar também vigilante, tem que estar atuante e tem que orientar as pessoas no sentido de evitarem essas práticas do uso sanitário ao ar livre. O alto custo de vida e o longo processo burocrático para adquirir terrenos para a construção de uma habitação condigna são um dos principais fatores que influenciam nas construções ilegais, destaca Henrique Varela. E as pessoas, padecendo de dificuldades financeiras, querendo ter um teto, querendo ter um abrigo, automaticamente buscam a via mais fácil e menos custosa. Essa via mais fácil e menos custosa acaba por ser as construções clandestinas. Tais efeitos se multiplicam pelo espaço urbano e é nos bairros periféricos, ocupados por população de menor renda, que esses efeitos são mais acentuados. As autoridades devem olhar sim para essa franja da população, que é a franja que sofre muito. E muitas vezes essa gente nem sequer tem consciência de que às vezes tem esse direito de exigir a melhoria das suas condições. Porque a gente às vezes com uma baixa escolaridade, tendo essa baixa escolaridade, então a capacidade de exigir, a capacidade de reclamar é menor. E tendo essa capacidade de reclamar e de exigir menor, é necessário que as próprias autoridades se direcionem a essas pessoas. São as autoridades a deslocarem-se até a essas pessoas. Por isso, por exemplo, com o mapeamento da localização dessas pessoas, as autoridades podem chegar até lá e procurar saber, na primeira pessoa, qual é a prioridade da resolução das necessidades que essa gente padece. Urge a necessidade de implantação de uma política habitacional competente e extremamente fiscalizadora, já que o crescimento das edificações em áreas inapropriadas caminha a passos mais largos se comparada ao desenvolvimento de uma cidade denominada formal. E isto depende intrinsecamente de um enorme esforço político para que a exclusão social se torne cada vez menos observada. O que nós temos que fazer para evitar essas construções clandestinas é traçar políticas públicas, políticas de acolhimento dessas pessoas. Primeiro, identificando-as, depois da sua identificação, acolher essas pessoas, protegê-las e estimulá-las, por exemplo, a buscar um emprego, a buscar uma coisa por fazer que há um rendimento. E, por fim, essa gente vai sentir-se plenamente incluída, plenamente integrada e, assim, evitamos a exclusão social com as construções clandestinas. E também pode-se fazer essas casas de abrigo, essas casas sociais, que a serem doadas ou alugadas por um preço simbólico a essa gente que passa alguma dificuldade e que normalmente tem um trabalho precário e não pode arcar com o custo de um aluguel que é, em tanto ou quanto, exorbitante. Medidas, sublinha o sociólogo, que também podem evitar consequências maiores, nomeadamente a perda de vidas humanas, sobretudo em época de chuvas, como tem sido registrado anualmente, em particular na Cirada da Praia, o maior centro urbano do país. Legenda Adriana Zanotto